Será que ele está te traindo? Esse é um bate-papo de mulher pra mulher, mas se você for homem, fica aqui. Porque a gente precisa saber a sua versão masculina dos fatos. Como saber se ele está te traindo? E mais do que isso, o que fazer numa situação dessa? Se você está desconfiada que o seu parceiro está te traindo, já não é mais do nada, né? Algum sinal, com certeza já tem. Mas a gente vai descobrir e conversar melhor sobre isso, depois da vinheta. Eu recebi essa perguntinha de uma seguidora lá do meu Instagram. Meu Instagram está aparecendo aqui na tela, é bem legal, segue por lá. E aí eu pensei, ao invés de eu responder, eu vou jogar para as mulheres do meu Instagram para elas responderem a pergunta assim, ó. Estou desconfiada de que o meu namorado está me traindo. O que fazer? E aí eu peguei essa pergunta, compartilhei e coloquei assim. Mulher, o que você faria? Porque lá no meu Instagram tem mais mulheres do que homens. E aí foram inúmeras respostas que eu já imaginava, inclusive, quais seriam as respostas, tá? E se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Um brinde por você estar aqui, eu estou muito feliz, tá? Se inscreve para fazer parte da nossa sociedade e para a gente bater a nossa meta. De um milhão de inscritos, eu estou aqui olhando, falta pouco, só 300 mil. Não, 330, vai. A gente chega lá. Para isso eu preciso que você se inscreva. Aí você deixa um likezinho aqui no vídeo, compartilha, comenta se for a sua primeira vez, tá bom? Aqui no canal e vamos continuar. Olha, algumas respostas que eu recebi foram, eu vou até pedir para a Jayden colocar algumas aqui na tela. Viraria o FBI? Investigaria? Detetive? Investigava ao fundo? E eu sabia que as respostas seriam essas, porque é intuitivo, né? Nós somos seres humanos e nós somos intuitivos. Existem várias formas de se descobrir se uma pessoa está te traindo. Óbvio que existem, você pode fuçar, você pode seguir, você pode fazer o escarcel para perceber isso, né? Olhar o comportamento e tudo mais. Vocês acham que eu já não fui a detetive nos meus relacionamentos passados? Fui. Se você também foi, deixa um like aqui para eu saber. E homens me respondam também, se tiver homem nesse vídeo. Como vocês lidam com isso? Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, sei lá qual que é a ordem disso, naquela época que eu fazia esse tipo de coisa, eu não tinha a maturidade para relacionamento que eu tenho hoje. Por quê? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho para relacionamento hoje, eu entenderia que a traição em si, o ato de trair do meu parceiro na época, era só mais uma coisa no meu relacionamento que estava ruim. Seria a justificativa perfeita para mim, como ser humano, de que estava ruim. Eu tenho uma pergunta para você, principalmente para você que está desconfiada de que está sendo traída, que é a seguinte. Suponhamos, suponhamos, tá? Que você vai fuçar tudo, vai seguir, vai fazer o que for para descobrir. E você não vai descobrir nada. Você vai parar de desconfiar do seu parceiro? Provavelmente não. Às vezes você fica, sei lá, uma semana tranquila. Daí a pouco vai acontecer alguma coisinha que você vai desconfiar. Ou você vai achar que ele apagou, ou ele vai achar que naquele dia que você seguiu, ele foi para outro lugar porque ele desconfiou que você ia seguir. Você vai achar mil coisas. A única coisa que não vai acontecer é você parar de achar que ele está te traindo. Agora, o contrário, né? Vamos supor que você investigue tudo isso, que você descubra que ele está te traindo. O que é que você vai fazer com isso? Vai resolver o seu problema? Você vai, de fato, terminar? Se sim, beleza. Mas e depois? Você vai ficar com um monte de trauma, achando que você também é um pouco psicopata? Que você é ciumenta demais? O que vai acontecer? Você, mesmo se você descobrir. Porque tem muita gente que vai atrás, nossa, fica louca para descobrir. E quando descobre, não consegue terminar. Não consegue acreditar. Ou se culpa. Ah, ele fez isso por minha causa mesmo, né? Porque eu estava deixando a desejar nisso e naquilo. Então, vai resolver o problema? Hoje, no seu relacionamento, o que de fato lhe faz falta? Existe uma falta para você ter uma desconfiança? Porque nós não somos detetives, não somos perseguidoras, nem malucas, nem FBI, nós somos pessoas. E pessoas têm a necessidade de serem compreendidos ou compreendidas, tá? Tanto homem quanto mulher. Ah, Letícia, mas eu já tentei conversar antes de mexer no celular, antes de fazer qualquer coisa, eu já tentei conversar. E quando eu fui conversar, não me deu ouvido, me chamou de louca, não acreditou em mim, não deu relevância para o que eu estava falando. E aí eu te pergunto, esse é o tipo de pessoa que você quer para a sua vida? Porque o relacionamento é uma eterna DR. De verdade, gente, não é DR de briga, mas é DR de ajustes. As pessoas mudam, as pessoas alteram os comportamentos, as pessoas têm problemas. Às vezes eu vou ter um problema no meu trabalho que eu vou acabar externalizando dentro da minha casa. E se eu não souber sentar e conversar para dizer, olha, eu estou passando por um problema, me desculpa por isso, eu preciso de um tempo para mim, porque eu estou passando por um problema. Se ao invés disso eu gritar com o meu parceiro e falar, cala a boca, você está doido. É isso que ele merece? Não é. Então a gente tem que entender a sensibilidade das coisas, até nesse sentido. Se você sente falta de algo no seu relacionamento, que você não é suprida, se existe algo que você faz muita questão e que a pessoa não te dá esse retorno, e você já tentou conversar, e você vive desconfiada, e você não tem paz, por que você está nesse relacionamento? E o contrário também é 100% verdade, de homens que não confiam nas suas parceiras, que não sentem que elas estão saciando eles também. Por que está com essa parceira? Por que a gente insiste tanto no fracasso? No final das contas, a sua maior farsa é você com você mesma, que não consegue parar e enxergar a realidade dos fatos, que por trás de toda essa desconfiança tem um porquê. Tem um relacionamento que não está funcionando, tem uma pessoa que precisa de atenção, que precisa entender os traumas, né? Não vai adiantar ser detetive, não vai adiantar perseguir, não vai. Não vai, porque isso não vai resolver o seu problema. Eu não estou aqui para dizer que você não deva investigar, porque eu sei que você vai fazer isso independente do meu conselho, porque como eu disse, é intuitivo. Eu estou aqui para abrir a sua cabeça para outro universo, para você entender que o problema do seu relacionamento não é só a desconfiança de uma traição, vai muito além. Então encare o seu relacionamento, né? Encare o seu parceiro, questione, tente conversar. Por mais que isso não te leve a nada ou que você se frustre, aí você tem que saber olhar para o que de fato está acontecendo. Vale a pena toda essa falta de paz? Vale a pena toda essa desconfiança? Para o relacionamento chegar onde chegou, você acha mesmo que descobrir ou não que ele te traiu vai te levar a algum lugar diferente do recomeçar? Eu, sinceramente, acho que não. Mas essa é só a minha opinião. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Eu sei que é muito difícil viver num relacionamento onde você acha que está sendo traído e a traição dói. Mas entenda, eu estou aqui para te abrir os olhos para algo maior. Algo que está dentro de você, que você já sabe a resposta e que saber se está sendo traído ou não não vai mudar em muita coisa, tá bom? Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!